A MP perde validade no dia 12 deste mês, caso não seja aprovada pelo Senado e sancionada pelo Presidente da República. Ela determina o pagamento de um salário mínimo mensal vitalício a crianças com microcefalia por causa do Zika vírus. Mas, pelo texto original, somente tem direito as que recebem o benefício de prestação continuada e as que nasceram entre 2015 e 2018. O relator da medida, senadores Alci Lucas, estendeu a data para o fim de 2019. Nós conseguimos ampliar essa medida provisória. A previsão é que 3.500 crianças seriam atendidas e nós conseguimos ampliar isso, colocando outras anomalias com relação ao síndrome congênito de todos provocados pelo Zika vírus e praticamente dobra o número de beneficiários. Os senadores ainda podem votar nesta quarta-feira em plenário o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que acaba com a perda automática de cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade, a inclusão da fibromialgia no rol de doenças que dispensam tempo de carência para o direito de benefícios previdenciários e a determinação de que agressores de mulheres frequentem centros de educação e de reabilitação por decisão judicial.